Imaginem que são fabricantes de móveis e criaram uma série de cadeiras, uma das quais provou ser muito popular durante vários anos. Um dia, uma empresa de móveis contacta-os, alegando que estão a copiar um desenho ou modelo registrado deles e pede-os para parar com o fabrico e comercialização da vossa cadeira. Perante o substituto, decidem investigar o direito registrado e descobrem que, quando eles registaram o desenho ou modelo, a vossa cadeira já estava no mercado há diversos anos. O que podem fazer? Se conseguirem mostrar que o vosso produto estava disponível publicamente antes do registro do desenho ou modelo dessa empresa, através do vosso representante legal, podem apresentar um pedido de declaração de nulidade do desenho ou modelo. Isto significa que o desenho ou modelo registrado à data do pedido não era novo nem possuía caráter singular e, como tal, deve ser declarado nulo. Vocês têm de procurar representação legal para apresentar um pedido de declaração de nulidade ou de anulação. Ao apresentar um pedido de declaração de nulidade ou de anulação do registro de um desenho ou modelo, têm de fundamental. No vosso caso, se puderem demonstrar que a vossa cadeira estava disponível ao público antes do pedido do desenho ou modelo registrado do oponente, o registro dele poderá ser declarado nulo devido à falta de novidade. Outro motivo para declarar nulo o registro é a falta de caráter singular e significa que o desenho ou modelo registrado não cria uma impressão global diferente dos desenhos ou modelos anteriores no utilizador informado. O utilizador informado é uma pessoa que não é necessariamente um especialista na matéria, mas que está familiarizado com os produtos no mercado. Recordem-se que existem outros motivos que podem ser aplicáveis às declarações de nulidade e de anulação de um registro de desenho ou modelo. Portanto, é benéfico procurar aconselhamento jurídico. Através do vosso representante legal, podem apresentar um pedido de declaração de nulidade ou de anulação acompanhado da documentação relevante e liquidação das taxas legais. O INPE notificará o titular do desenho ou modelo que um pedido de declaração de nulidade ou de anulação foi apresentado. As partes terão a possibilidade de apresentar os seus argumentos, bem como os elementos de prova. Após análise dos argumentos, o INPE decidirá, sendo a decisão objeto de recurso. Poderão, assim, recorrer no prazo de dois meses para o Tribunal da Propriedade Intelectual ou para o Tribunal Arbitral, também conhecido como Arbitrare. Tenham presente que a decisão do INPE se baseirá na documentação facultada e nos factos considerados relevantes. Se o vosso pedido for considerado procedente pelo INPE e se demonstrarem que o desenho ou modelo não é novo e que não possui caráter singular, o vosso pedido de nulidade será bem-sucedido e o INPE declarará nulo o registro do desenho ou modelo impugnado. O INPE também aceita pedidos de declaração de nulidade ou anulação somente para certos e determinados produtos de um registro de desenho ou modelo. E se o vosso pedido de declaração de nulidade ou anulação não for aceito? Neste caso, o pedido de declaração de nulidade ou anulação será rejeitado e o desenho ou modelo permanecerá registado. Para mais informações adicionais, consulte o nosso website e procurem aconselhamento jurídico.